O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, tornou obrigatório a utilização do simulador de direção veicular nos centros de formação de condutores, os CFCs. O anúncio foi feito no dia 20 de julho. O pedido da volta da obrigatoriedade partiu dos DETRANS de todo o país. É de suma importância esse equipamento para a utilização do centro de formação, porque é um equipamento que ele pode repassar para o aluno uma aula teórica prática, sendo a utilização dos pedais, manuseio de equipamentos obrigatórios, de instrumentos do painel. Inicialmente, a determinação vale para alunos que vão dirigir carros de passeios, na categoria B. Em uma segunda etapa, vai ser obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhões, ônibus e motos. Ao todo, são necessárias 25 horas ao volante para o aluno obter a carteira. Sendo 20 no carro e 5 no simulador. Atualmente, apenas 4 estados exigem os simuladores de forma obrigatória. O Rio Grande do Sul é o pioneiro no uso do equipamento. O exercício da direção no simulador ajuda o aluno na hora de conduzir um carro de verdade. O nosso instrutor, que acaba ministrando a aula prática depois, querendo ou não, ele tem uma ajuda deste simulador, porque a pessoa já entra no veículo com alguns preceitos básicos. Segundo o Ministério das Cidades, ao qual o CONTRAN é vinculado, as aulas no aparelho vão ter que ocorrer após o aluno ter feito o curso teórico e antes de iniciar a prática nas ruas. As autoescolas têm até o dia 31 de dezembro para se adaptarem. E aí Obrigado.